E aí, DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo o meme, hein cachorro Semana difícil foi essa, meu mano Guida Zé Essa semana eu fiz 10 baile, comi 10 mina que deu até dó E o Danilo felizão porque a quarentena acabou Disse que vai comemorar os moleque e arrastou Segundo, tô na plataforma, bem louco de uísque E tacando nada, papá Segundo, tô na plataforma, bem louco de uísque E tacando nada, papá no final de ano, você já sabe Então para de ser besta, ainda bem que dia primeiro vai cair logo na sexta Tô na baile com certeza, vou ligar o Guida Zé, ó E as ninfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó As ninfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó Catucar sem dó Catucar sem dó Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Vou pro baile de favela pra ficar vendo o Guida Zé Vou pro baile de favela pra ficar vendo o Guida Zé E aí DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Semana difícil foi essa, meu mano Guida Zé Essa semana eu fiz 10 baile, comi 10 mina que deu até dó E o Danilo felizão porque a quarentena acabou Disse que vai comemorar os moleque e as tu Segundo Tô na plataforma, bem louco de uísque E tacando nada, papá Segundo Tô na plataforma, bem louco de uísque E tacando nada, no final de ano, você já sabe Então para de ser besta, ainda bem que dia primeiro Vai cair logo na sexta Tô na baile com certeza, vou ligar o Guida Zé E as enfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó As enfetinha da baixada, nós vai catucar sem dó Catucar sem dó Catucar sem dó Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Boquinha me perguntou o que eu vou fazer em 2021 Vou pro baile de favela pra ficar vendo o Guubu Tchau, tchau, tchau Tchau